Quer mostrar aí tua face, nova? Eu tô com boca de xereca Assim que é bom, mostra aí teu rosto Olha aí rapaziada, como é que ela tá aí Depois de várias plásticas Não, minha boca não conta Não, tira a mão Não cara, minha boca tá feia Não tá feia Chate, a boca dela tá feia Tá feia sim, minha boca não vai ficar de xereca É que ontem eu tomei várias agulhadas na boca e ela tá inchada Que eu fui tirar os nódulos que tinham ficado na boca Não tá feia Tá uma boca não tinha Chate, ela tá linda ou tá feia? Tá bom Porra, tá linda, cara Dá um beijinho no seu namorado lindo Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe, mãe Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ai Mano, a Lara, ela tá parecendo o Cruyff com esse cabelo aí Aquele jogador de futebol Lara não merece isso Caralho, velho Tu tá muito linda, mulher Pelo que é verdade mesmo Essa porra de procedimento que tu fez Não, mas a minha boca eu já tô achando feia Cara, dá um sorrisinho pra galera ver os dentes Olá O seu filho da puta Por que você tá liberando isso no chat? O quê? Tá um lixo Ninguém consegue interagir Não dá nem vontade de assistir essa bomba Você destruiu o chat Não Você acha que o chat tá ruim? Fale-me, cadê seu puto? Enfermezinho hoje Oliup Cara, eu gosto do chat todo escaralhado Acho que fica legal Tu gosta de chat escaralhado? Mas tem gente que não gosta Tu gosta de ver várias pirocas passando nessa porra Peito, boceta Gosto Foda-se Gosto Eu também gosto Mas eu quero saber se a maioria gosta Vamos ouvir a botação agora, velho delas Só pra ver qual foi? Prefere o chat escaralhado ou não? Abre a votação aí Só pra ver Só pra ver O que a maioria acha Quero saber o que a maioria acha Faz um pulzinho aí Vamos ver como é que tá esse chat aí Vamos ver Vamos ver o que a maioria acha Eu tô achando foda Tô achando foda O que eu não gosto é de texto Mas eu gosto é dos calos Tipo A pica O Bolsonaro O time Essas paradas é da hora Ô bosta O que tu acha? Chat assim é muito melhor Tomar talmalt por chamar É muito paia Quem tá tomando talmalt por chamar? Vem cá Vem cá Caralho Caralho Chat sentindo Olha só Criança sarnenta é você Seu leproso Filho da puta Você aprendeu a andar E fazer mamadeira Com uma semana de vida Sabe por quê? Porque tu é feio pra caralho Seu merda Quem ia pegar um demônio Desse Filho da puta Criança sarnenta Vai tomar no cu rapá Caralho Olha esse perfil do tiktok E aí Ei 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 Cara, tá parecendo o Cruyff, cara. Cara, ela parece o Haaland, moleque. Vê se ela não parece o Haaland criança. Moleque, ela tá muito igual ao Haaland criança, velho. Muito, 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 muito. Olha. E quem que é essa pessoa? O outro sabe quem é o Haaland, não? Não. Aham, vamos botar aqui. Ah, meu cabelo! Ah, meu Deus do céu. Aí, eu vejo o Haaland. Eu acho que ele conseguiu acolher o meu cabelo ou o meu cabelo. Agora parece um chat de PCD cheio de caule. Nem dá vontade de interagir nesse lixo. Rapaziada, a maioria deu o que aí? Caralho, mano, é muita gente que quer o chat antigo. Volta nesse TikTok. Olha os outros TikTok. Ela é de 2009, viado KKKKKKK. Caralho, essas minas tão tomando o quê? Tão gostosa demais, pena que é 190. O quê? Volta naquele TikTok lá pra ver. Mano, querem votar o chat antigo então? Cara, foi muito unânimo isso aqui. Olha isso. Mano, muita gente, cara. Ganhou de 1.200 votos. O chat antigo tava bem melhor pra interagir, né? É, o voo do chat daquele jeito... Ah, vai mudar a opinião agora? Não, eu acho legal assim, só que eu tô falando que a parte positiva de tá do outro jeito é que dá pra ler mais mensagem. Mas o que as pessoas falam, talvez, tipo, eles conseguem talvez conversar mais entre si. Desse jeito, spamando não dá pra ver quase nada. Só essas coisas gigantes. Então é isso aí, rapaziada. O chat vai voltar como era antes. Lembrando que essa aqui é uma democracia. Nós respeitamos a maioria. Porque a voz de povo é a voz... De quem? Acabou a bagunça! Acabou a bagunça. KKKK, valeu Cris da Umbanda. Já já tu tá sem HTTPS. E cada dia que passa a sua esposa consegue ficar mais gostosa. Largue-se duro e vem viver CMG, linda. O que que ele falou? Valeu, Cris da Umbanda. Já já tu tá assim. Eu adoro esse episódio do Bob Spoon. Cara, eu dou muita sorte, velho. Caralho, eu dou muita sorte. Ai, meu Deus. A gente combina, chat? A gente combina muito, mano. Eu sou tão bonito quanto ela. O que que eu tô rindo? Tu é uma falsa, mano. Não, tu é uma falsa. Eu não concordo. Não, não concordo é o caralho. Eu acho que você é lindo. Mentira, tu riu. Tu riu pra gastar. Eu tô falando sério. Não foi, não. Eu tô falando sério. Não foi, não. Não foi, não. Não foi, não. Eu tô falando sério. Ai, rapaziada. Aqui o bafô meu. É, olha. Ai, vai batendo nele. Cuidado, viu? Cuidado que sua live pode cair. Cara, fala de muita coisa. Monta a forra do PC. Já não queria ligar. Caralho, a Lari é muito chuveira. Ela não suporta a gente se abraçando. Aqui, ó. Parabéns pra você. Dessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Tá, rala. Rala. Dá a luzinha, amor. Olha só, porque tá aparecendo o chão. Naquele momento lá... Ai, minha família é linda, não é não, rapaziada? Pelo menos na internet. Na internet nós é assim. Pelo menos. Toma. Tá fazendo o quê? É aquele chocomousse, né? É um chocomousse? É um chocomousse.